Em Governador Valadares, a Polícia Federal prendeu um rapaz que ia receber cerca de R$ 2 mil em cédulas falsas. As notas enviadas por uma suposta organização criminosa seriam entregues ao suspeito pelos Correios. O repórter Anderson Damasceno acompanhou esse caso hoje à tarde na cidade. Chega ao vivo com os detalhes. Boa noite para você, Anderson. Oi, Saulo. Boa noite para você. Boa noite para todos que acompanham o MG Record. Saulo, essa ação da Polícia Federal que terminou com a prisão de um suspeito foi realizada hoje à tarde na região central de Valadares. O suspeito iria receber uma encomenda com 20 cédulas de R$ 100, notas falsas, inclusive, que totalizam cerca de R$ 1 mil. O material falsificado teria sido enviado pelos Correios por uma organização que, de acordo com a Polícia Federal, é especializada nesse tipo de ação criminosa. O jovem foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia da PF. E segundo a polícia, Saulo, esses envios de notas falsas estão ficando cada vez mais comuns aqui em Governador Valadares. Pelo menos uma ocorrência como essa é registrada toda semana aqui na cidade. Inclusive, existe uma base da PF que atua na cidade de Patinga, que trabalha também em conjunto com o Departamento de Segurança dos Correios, que faz a identificação desse tipo de caso e trabalha para a identificação de suspeitos e prisão de criminosa. E mesmo assim, esse tipo de prática, aparentemente, não está sendo inibida e toda semana vem acontecendo esse tipo de situação aqui na cidade. Inclusive, no estado também. Na cidade de Pains, na região oeste, um suspeito também foi preso hoje com cerca de R$ 1 mil, numa operação semelhante a essa que foi registrada aqui em Valadares. É importante lembrar que o crime de moeda falsa está previsto no artigo 289 do Código Penal. E a pessoa que for presa, cometendo esse tipo de delito, pode receber uma detenção de 12 anos. E aí ficou alerta também para os comerciantes. Com essa circulação de notas falsas na cidade, é importante, ao receber notas, principalmente de grandes valores, como notas de R$ 100, R$ 50, é importante conferir essas cédulas para que não se caia em golpes, como esse que está sendo registrado aqui em Valadares hoje. Saulo. Ok, Anderson. Obrigado por enquanto.